O vídeo de hoje é uma surpresa, não sei qual é o brinquedo, então vamos abrir junto? Mas deixa o like e toque o sininho e se inscreve no canal, o Bruce vai abrir a surpresa que ele não sabe qual é também, porque a gente comprou para ele, a gente comprou para ele sódio, comprou para ele sem ele saber, olha, legal né, saber assim de surpresa, olha lá, vamos ver o que é, olha o que que é, será que você vai gostar, é um caminhão betoneira, legal, deixa eu ver aqui, agora tem uma coleção, é um caminhão betoneira, da Brutale Brinquedos, coleção, você gostou da cor, a gente não sabia que você ia gostar, não é legal hein, pode, tem que brincar, pode, pode, vira ele aqui, vira ele aqui, ó, olha, ele vira aqui ó, olha, ele vira aqui ó, olha! aqui também vira uma coisa aqui olha quando encaixa aqui direitinho ele faz isso da hora o caminhão em quem você achou do caminhão gostou muito na coleção você gostou da cor vamos pôr mm aqui pra ver né bruce quer pôr? põe aqui e quando você girar ele vai cair por aqui vamos pôr vai girar girar e alavanca vai girar aqui ó o outro lado pode girar aí caiu ó caiu no monte não tá bom Legal o seu caminhão, hein? Então é isso caraninha, esse vídeo é muito curtinho e deixa o like e se inscreva no canal.